Rodando, cidade de Maricá, Rio de Janeiro, região dos lagos. Vamos andando aqui pela cidade bacana do Rio de Janeiro, que nós estamos documentando aqui para vocês. Olha aí. Atravessando aqui o rio. Olha uma ponte. São pontes pequenas, que dividem aqui as áreas da cidade. E a gente vai mostrando agora uma outra parte. Para cá não viemos ontem, Dourado. É, vamos mostrando. Está me parecendo uma cidade bem tranquila, calma, gostosa. Olha. E sempre com essa beleza da vegetação aí, muito bonita. Mais uma ponte, olha. Que bacana, olha. Olha aí. Mais um. Olha que bonita essa avenida. Cidade de Maricá, região dos lagos. Vamos mostrando. Vai conhecendo. Aqui pelo canal da TB Cachoeira, você conhece as cidades da nossa, nosso querido Brasil. Hoje estamos rodando cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Em destaque, região dos lagos. E hoje em Maricá. É bem grande a cidade, hein? É enorme, olha. E quando a gente olha para as transversais, é bastante casa para todo lado. A gente vai andando, mostrando um show realmente para todo lado. Muitas casas, muito comércio também. Sempre tem alguma loja, sempre aqui as ruas todas. Olha aí, está vendo? Mais uma cidade que a gente viu que não tem prédios altos, né? Para enquanto a gente não viu nenhum. A gente está rodando uma área aqui também, né? Nossa. Ele até quer que eu corte, mas não dá. Rapaz, está ali. Está ali. Movimentando um caminhão ali, mas a rua aqui é complicada, né? Ele está ajudando a gente aqui, para que a gente possa sair aqui de trás desse caminhão. É Maricá. Lembrando a vocês aí que é interessante você se inscrever no canal para receber as nossas notificações de quando a gente tem algum vídeo sendo colocado para que você veja. E aí E aí E aí Obrigado.